Oi galerinha do YouTube, bom dia, bom dia João Bosco, bom dia Heloísa E aí, como é que vocês estão hoje, grisada? Eu tô bem Ai, que bom, que legal O que? Um cavalo Um cavalo? Legal, e você Lolo? O que você trouxe pra gente hoje? Nada Nada, tá de mãos vazias Ah, mas aqui na Chácara Fazendia tem muita coisa pra gente brincar, né pessoal? Muito legal Olha, eu vou lá trazer um cãozinho Um cãozinho? Tá bom Vai brincar, filha Sim, pode brincar Isso, cãozinho de pelúcia, muito bem, legal Hoje, né pessoal, vocês acham que vão chover? Vai chover? Sim Ah, é capaz que vai chover, hein Olha O que? A louca está dando uma cobra O que é aquilo? É uma cobra Como assim, uma cobra, gente? O que é isso? Uai, deixa eu ver Esconde, esconde Não deixa ela ver a gente, não Vamos ver o que é aquilo Uma cobra? E uma cuca Esconde, fala abaixo, João Ó Será que ela vai entrar aqui? Eloísa, esconde Esconde atrás do poste, filha Mamãe, eu vou esconder aqui Esconde aqui Vem, isso Vem, Eloísa, esconde também Todo mundo escondido, isso Muito bem, muito bem Vamos ver lá Ó, ela entrou, ela entrou Ah, ela está chamando Ela está brincando com a cobra, gente Que engraçado isso Como assim? Ai, ai, ai Ela está tratando a cobra como se fosse um pet Gente, um bebê Olha lá Gente, que engraçado Essa cuca é doida Ih Olha lá, escapou Escapou da coleira Galerinha de casa, vocês já viram isso? Uma cobra Puxada pela orelha, pela coleira Essa cuca Olha só A cuca Como é que pode ela ser desse jeito Olha lá, beijando Está beijando a cobra Eu não Eu tenho medo de cobra Ah, é o pet dela Eloísa Olha lá Dançando com a cobra Meu Deus do céu Tá Ai, ai, ai Eu sou um cabra Filho, esconde Filho, não deixa ela te ver não Vamos ver o que ela vai fazer com essa cobra Eu vou esconder lá No tambor Esconde Esconde lá no tambor Não deixa ela ver vocês não Fique escondido Vai esconder dentro do tambor? Então esconde Segure meu cavalo Olha lá, ela está puxando Galerinha de casa A cuca tem Você tem cachorro Não tem, pessoal? Cachorro O gato A cuca tem cobra De estimação Ai, pronto Agora eu já vi de tudo Nessa vida As crianças vão esconder Esconde aí, criançada Tira o chapéu Senão não vai caber vocês aí Ó A cuca passeando com o pet dela Passeando com uma cobra Onde você viu isso? Gente Ela comprou uma cobra Ela comprou uma cobra De estimação Pra estar passeando igual cachorro Olha lá É, tu me esticou Gente, ó Levando pra passear a cobra Não Ó, dançando Brincando com a cobra Gente O que vocês estão fazendo aí, pessoal? Cuidado Vão esconder? Olha lá Ela passeando Olha só, pessoal Olha só Passeando com a cobra de estimação Nunca vi isso na minha vida Primeira vez que eu vejo isso Ela é tão malvada, gente Cadê a escondeu? Cadê ela? Sumiu Olha lá Olha lá Cadê as crianças? Cadê o João Bosco? Ele tá dentro do barril do tambor? Tá escondido dentro do tambor? Ó a cuca passeando com a cobra Ah, meu Deus do céu Ó, brincando Ó, filha Ela tá vindo aqui Você tá vendo? É uma cobra, filha Ela tá passeando com a cobra na coleira Esconde Esconde, esconde Isso Ai, meu Deus Onde que ela tá indo? Onde que ela tá indo? É Ela tá subindo aqui na varanda, Heloísa Ó, o João Bosco ficou preso dentro do tambor Olha lá, ela chegou perto do tambor Filho A cuca tá aí perto do tambor, filho Ó Olha só, ela tá mostrando a cobra Não, cobra Ele vai colocar a cobra dentro do tambor? Não, não João Bosco, a cobra tá Ei, solta Você Vai Embora Vai Olha, filhinha Tem um menino preso aqui dentro desse tambor Vem, será que é? Ei Ué Tem alguém mesmo aqui Ah É só uma galinha Eu achei que era um menino Mas é só uma galinha Vamos, filhinha Vamos embora daqui, filhinha Manda ele embora, filha Vai embora daqui, cuca Vai embora daqui, cuca Filho, você tá bem, filho? Você tá bem? Vamos tirar o João Bosco daqui A cuca foi embora Vamos tirar o João Bosco daqui Vai Vai Sai, filho Cuidado Cadê ele? Ui Ai, ainda bem Conseguimos A gente continua assistindo, filho Fazendo vídeo pro YouTube Mas vamos dar tchau pra galerinha do YouTube agora Depois a gente faz mais Tchau, galerinha Se inscreva no canal E dê o like Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau Go! Go! Go!